Tá no YouTube? A Chimbiga deve ter arrebentado a audiência, galera. Ah, mas o... É café, quer café? Café. Chimbiga deve ter arrebentado a audiência. Ô, Cascão. Foi bem a audiência, a Chimbiga. Tá, porra. Aqui é normal, né? Aqui nós estamos... Isso aí, mas vai fazer normal. Nós estamos no YouTube aí. Vai fazer normal. Vai ter não. Ah, continua. Tem 80 minutos no YouTube agora. Essa campanha agora aqui, quase 90 milhões que você fez no Brasil. Vai chegar a 100, deve chegar a 100 sábado. Foi a maior campanha que você fez da história sua e da televisão. Não, eu não. A televisão brasileira. Não, mas com você é outra... O Criança Esperança, por exemplo, com todos os artistas da Globo e de outras televisões, arrecadou 22 milhões de reais em dois meses. Essa campanha em um mês e 15 dias, nem isso, um mês e sete dias arrecadou quase 90 milhões de reais. É um negócio, assim, impressionante e quase 22 mil toneladas de alimento. É um negócio... Pra quem não sabe, uma tonelada é mil quilos, tá, gente? Pra você ter uma ideia, o Edu Lira, que é da Gerando Falcões, ele falou, Daterno, eu sempre fiz trabalho em comunidade, mas eu cheguei um dia, depois que eu comecei a fazer a campanha com você aqui, pra dizer o movimento das comunidades, né? Ontem eu peguei uma vendinha de um cara e pedi pra ir lá comprar do cara e entrou, ele lotou a venda dele. Eu vou falar o nome, Genivaldo. Genivaldo, Genivaldo. Então, mas o Edu Lira falou assim... Mas você não tava te escutando? Aí ele foi guardar o carro no lugar que ele guarda há tanto tempo, o Edu Lira, da Gerando Falcões, ele falou assim, ó, você não é o cara que apareceu na Bandeirantes? Ele falou, sou. Eu falei assim, então você não paga estacionamento aqui, não. Ele falou, mas faz 10 anos que eu paro o carro aqui. Aí ele falou, Daterno, pensei que era uma pegadinha. Depois ele saiu da comunidade, disse que pelo menos 40 pessoas pararam pra cumprimentar o Edu pelo trabalho que ele faz. Na verdade, os grandes caras da campanha são esses caras que são facilitadores. O Celsinho, o Preto Cezé, da Central Única de Favelas, o Edu Lira, a Alcione e a Carol, da Amigos do Bem. Esses caras são os caras de verdade. Ô mãe, a senhora teve muitas dificuldades... Pega o microfone, mãe, pode pegar. A senhora teve muitas dificuldades na sua infância, a senhora foi doméstica, pra quem não sabe, minha mãe foi doméstica, a gente tem orgulho danado, eu e meu irmão João Carlos, que sempre foi o maior trabalhador da minha casa, foi o meu irmão João Carlos, o Richard que tá aqui, né, meu irmão, que tá com câncer e tá lutando bravamente com câncer, com a ajuda de todos nós, com a fé. A cada dia ele mostra a grandeza do meu irmão. Richard, dois São Paulinos ali, dois cuzão, diga-se de passagem. Não? Não, claro que não. Não, nada a ver isso aí? Mãe, a senhora passou muita dificuldade, quando a senhora doméstica foi na Vila Carrão, que por sinal, depois, o seu filho virou um dos maiores líderes do Corinthians, e passando pela Vila Carrão, e a senhora como menina trabalhava lá, né mãe? Não foi? Foi. Pode falar o que aconteceu na sua vida? Eu era merendeira, trabalhei cinco anos de merendeira. O que mais você quer saber? Não, mas a senhora não foi... Como é que era trabalhar de... Eu fazia comida pra mil e duzentos e vinte e dois alunos. Ó! Merendeira. Quantos alunos? Mil e duzentos e vinte e dois. Naquela época, hein? Naquela época. A senhora foi pra posse quando, mãe? Você de São Paulo, a senhora saiu pra posse e acovou? Quando a senhora morava em São Paulo... Eu morava em Ribeirão Preto, meu pai e minha mãe. Do lado de casa, da Praça Sete de Setembro, não era? Lá naquela pracinha lá. É, perto da minha casa. Gozado. Um quarteirão da minha casa. Um quarteirão. Aí a gente veio pra Campinas. Meu pai que ajudou a fazer o estádio da Ponte Preta. Que bosta, hein, mãe? Era pedreiro, meu pai. Que merda. Melhor estádio que tem lá em Campinas. Puta que pariu, hein, mãe? É verdade. E o vô era o quê na posse? Hoje? Não. O vô, Bastião, era o quê? Já morreu, lógico. Meu pai era coveiro. Trabalhou trinta anos. Se ele estivesse vivo, a gente ia mandar ele enterrar uns caras, né, mãe? Bastante. É verdade. Tem uma lista aqui. Ele trabalhou trinta, trinta e poucos anos. De coveiro? De coveiro, é. Comiu, não comia, não comia, não. Ah, cala a boca. Mas o vô, Bastião, era foda, mãe. Nossa. Por quê, hein? Meu vô era... Meu vô era... Meu vô era... Quando ele não estava enterrando gente, ele estava enterrando gente. Ai, cala a boca. É verdade. Primeiro, né? O João Carlos. Depois vem você, o segundo. Nossa, você está em último lugar. Nazário. Você põe ela na televisão. Eu amo todos vocês. O que a senhora fala para mim, mãe? Eu te amo. No telefone. Eu pergunto para a senhora o quê? Ai, filho, eu te amo tanto. Mãe, quem a senhora ama mais? Quem a senhora fala? Que gama mais? Nunca falei para você que eu amo mais os meninos. Eu falo que eu amo todos vocês. É o João Carlos. O João Carlos, que é o primeiro. Depois você. Depois o Jones, o Richard e a Mayra. O Jones está com um problema, mãe. O Jones está com um problema. Agora ele teve Covid. Saiu agora esses dias do hospital. Mas eu também tive. O João também tive. O cinco teve. Mas deixa eu falar o quê, a senhora. O Jones, o meu irmão é tão foda, cara, que uma vez ele teve um filho. Ai nós falamos assim, né? Pô, mas você não pode engravidar. Eu falei, não, mas usei camisinha. A menina estava usando... Eu usei preservativo. A menina estava tomando pílula. E ainda a menina ficou grávida. Me diga uma coisa. Nós estamos no ar, né? No YouTube estamos. Ah, no YouTube estamos. Não foi, mãe? Foi. Ele perdeu o emprego. Ah, mas é o YouTube. Então eu vou falar agora. O Neto com 15, 14, 15 anos falou assim para a mãe... Porque eles deitavam tudo do meu lado, né? Na época, quando eles eram pequenininhos. Aí o Neto falou assim para mim uma vez, assim... Ai, mãe, eu não sei o que eu fiz. Eu falei, fez o quê? Conta para mim. Você pegou alguma menina? Aí, mãe, eu fui pegar a menina. Ela era virgem. Mas o senhor não fez nada com ela? Ele falou, não, mãe, não fiz. Falei, então tá bom. Graças a Deus. Troca-troca ele nunca fez? Não sei! Essa risada ele entregou. Eu sei que sabe! Essa risada ele entregou. Sabe por quê? O Cajuru era muito amigo meu. E o Cajuru disse... O Cajuru tinha amizade com o Cajuru também. O Cajuru tinha falado assim... Olha, porque o Bapigo, eu já fiz até troca-troca. E como eu era amigo dele, todo mundo ligou para mim... Eu não sei o que foi. Aí eu chamei o Cajuru e falei, Cajuru, você vai falar quem você fez troca-troca, que todo mundo tá achando que foi comigo, seu vagabundo. Seu filha da puta! Mãe, deixa eu falar. Eu fiquei agora... O que a minha mãe tá falando é verdade. Eu tenho muito da minha mãe. Muitas vezes eu faço programa copiando a minha mãe. As pessoas nem sabem disso. Mas sua mãe não já fez o gol olímpico. Não, mas ela fez sete filhos maravilhosos, infelizmente. Que a mãe não deu gol olímpico. Você perdeu dois filhos, mãe. Do João Carlos... Do João Carlos para comigo ou do Jônes? Você com os Jônes. Mas foi com o meu pai, né? É lógico, eu nunca tive outro homem na minha vida. Você tá louco? Não, eu só perguntei. Eu só perguntei. Agora que tá tudo resolvido, velho. Agora que tá tudo resolvido. Muito demais, hein? Uma briga. Muito demais, hein? Eu vou falar pra vocês, ó. E no YouTube, esse negócio fica pra sempre. A senhora voltou a conversar com o meu pai depois de quantos anos? 30 anos. Graças a Deus, a gente tá feliz, né? João, Richard, Mayra. Nós estamos super felizes. Bota o microfone na boca. É um 40 anos, eu acho. A senhora voltou, perdoou ele? É, perdoou. 40 anos depois você perdoou? É, perdoou meu pai. Porque ele veio e chorou. Ai, você me perdoou. Eu falei, perdoou. Pronto. Que lindo, hein? Legal. Graças a Deus. Bom, mãe, fiquei feliz que a senhora perdoou meu pai. Tá bom. Que legal, fico muito feliz. Hoje em dia, você ainda vê o que o Datena falou, tanto aí dessa peste, né? Porque é uma peste, né? Tá acabando com o mundo, o Covid, né? Quantas pessoas da família da gente, eu perdi três primos. O Jorge Leme, o Toninho e o outro. Os três irmãos, né? É. Nossos amigos, a minha madrinha que é a mãe deles, a minha tia Carmen que tá no céu. É, tem, nossa, muita gente, muita gente. E deve piorar. Quer mandar um beijo pra alguém lá na Poça, algum lugar? Ah, eu mando beijo pra todo mundo de Santo Antônio de Poça, que eu gosto muito deles. Tem um sufoqueiro lá, mas tudo bem. Tem o quê? Um sufoqueiro. Eu tô no meio, né? Tem alguma fofoqueira que você... Você sabe que eu ia me falar se você queria que eu fizesse umas reportagens pra você na Poça? É claro que eu quero. Aí vai ser até que me pagar, né? Vem beijo vai estourar a boca do balão, né? Não é de graça. Você ia ficar... Você ganhava em primeiro lugar. Vem aí, ximpica, mãe do neto, denúncia. Tem uma fofoca lá na Poça que a gente pode... Não, 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 não! Porra, ela fala tudo, caralho! Ela vai falar que vai fuder nós na Poça, porra! Você tá louco, rapaz? Ela fala que... Tem gente boa de tudo jeito. Mas conta a mais cabeluda na Poça. A mais cabeluda, uma que já tem nome aqui. Na Poça. Na rua, João Glucon. É, a fofoca mais... Vai voltar, o negócio chega. Tá bom, tá bom. Obrigado.